Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo novidades. Hoje minha entrevistada será a doutora Mariana Gasperin e nós estaremos falando sobre chás, vitaminas e etc. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo ótimo e você? Bem, graças a Deus. E daí, doutora? Milagre não tem. É bem complicado. A gente tem um grande lobby hoje de reposição de vitamina para tudo quanto é coisa. Então todo mundo repõe vitamina, polivitamínico, vitamina D, vitamina B12 agora também está na moda e sem nunca ter dosado na vida para ver se é baixo ou não. Tudo, o excesso, é prejudicial. Então eu vou dar o exemplo só da vitamina D, porque a vitamina D, assim, do Covid para cá virou moda para emagrecer, para imunidade, para tudo. É bom, realmente. Quando a gente fala de deficiência, a pessoa que tem um déficit da vitamina, ela vai ter vários problemas, né? Então ela vai ter, pode ter osteoporose, osteopenia, raquitismo, pode ter alterações. Hoje já tem até alguns estudos que falam que a pessoa que tem deficiência de vitamina D tem uma chance maior se ela tem a genética para desenvolver até a esclerose múltipla. Eles falam, tem estudos que mostram isso mesmo, né? Mas o que acontece com a vitamina D em excesso? Cálculo renal, deposita cálcio no rim, cálcio nas artérias, né? Então, se você não tem necessidade de reposição de verdade, isso pode te fazer mal também. E isso as pessoas não entendem, acham que porque a vitamina sempre vai fazer bem. E não é assim. Todas as vitaminas em excesso, elas vão, elas podem atingir um nível tóxico e fazer mal para algum órgão ou até para o organismo como um todo. E isso é uma coisa que as pessoas não têm discernimento às vezes e aí vê. Ah, a vitamina agora, o bom é tomar magnésio. Aí começa a tomar magnésio sem nunca ter dosado, você vê se tem ou não deficiência realmente, né? Ou se é grupo de risco. Então, por exemplo, existem pessoas que elas não têm uma deficiência de vitamina D, mas elas são um grupo de risco e elas precisam fazer reposição. E essa avaliação, ela é do profissional da área da saúde. Ele vai saber te falar. Então, por exemplo, tenho pacientes que têm doenças do fígado, que têm um risco de deficiência de vitamina K, de vitamina D. E aí a gente faz a dosagem seriada, às vezes a gente repõe. Mas são pacientes que são de grupos de risco. E aí, nesses grupos de risco, a gente vai atuar. Paciente que bebe bebida de álcool tem fator de risco para a deficiência das vitaminas do complexo B, do grupo B. Então, a gente vai individualizar de acordo com aquilo que aquele paciente tem de doença de base, se tem alguma doença, se não tem, né? E tem que fazer dirigida a reposição, né? Então, não existe uma vitamina que é boa para todo mundo. Porque a deficiência, a alimentação, ela é individual. Então, assim, o vegetariano, ele não ingere carne, ele tem um risco maior de deficiência, por exemplo, de ferro, de vitamina B2. É uma alimentação mais fraca, vamos falar assim, né? É, é que assim, tem restrição. Todo mundo que tem alguma restrição de algum grupo alimentar, ele vai ter tendência a ter uma redução da absorção de X elemento da dieta. Então, quem não come nada de verdura? Ah, a gente sabe que, por exemplo, vitamina K, ela está nas verduras verdes escuras, entendeu? Até, às vezes, o efeito do remédio muda dependendo da alimentação da pessoa, das medicações que a gente usa no dia a dia. O efeito do anticoagulante muda dependendo do hábito alimentar. Então, isso é uma coisa que é um problema hoje, porque as pessoas vão, tomam polivitamínicos aleatoriamente, às vezes sem ter nenhuma necessidade, às vezes repõe, já peguei paciente no consultório, dele tomar três polivitamínicos que tinham a mesma coisa e fazer superdosagem. Já peguei paciente com nível tóxico de vitamina D, ele tomava um polivitamínico com vitamina D que tinha todas e tinha vitamina D, inclusive. Que pode ficar intoxicado, lógico. Pode, e tomando mais um tanto de vitamina D toda semana lá, né? E você fala, ah, o médico passou? Não, não passou. Ou então o médico passou. Mas você falou para o médico quando ele te prescreveu que você estava tomando já esse, 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 esse? Aí é uma outra coisa que os pacientes não fazem. Vai na consulta médica, se não lembra todos os remédios que toma, leva os remédios. Leva as receitas. Eu só sei, leva o nome de todo. Tem que levar, porque a gente às vezes esquece de falar. E às vezes você está usando duas vezes a mesma coisa. Não só de vitamina, de medicação mesmo. Às vezes tem um nome diferente, daí a hora que ele te passou, ele passou um nome fantasia a outro. Você não lembrou na hora, não falou. Ele acaba tomando dois ou três medicamentos, que é a mesma coisa. E a mesma coisa às vezes faz mal ainda para o corpo. Toma dose acima do que a gente precisa, né? Às vezes toma dose tóxica até da medicação, da vitamina e tudo. E assim, lembrar que melhor do que a gente repor vitamina é a gente se alimentar bem. Pode ser que mesmo a gente se alimentando, em alguns casos, precisa de suplementar. Sabendo dosar bem o prato, você está com todas as vitaminas do prato. Todos os dias. A alimentação balanceada, variada, né? Isso. Na dúvida, buscar a orientação do nutricionista, do nutrólogo, para ajudar, né? Se tem. E aí assim, quando a gente tem um paciente que ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhum fator de risco, ele está fazendo déficit de vitamina e pode acontecer, aí a gente tem que ver o que está de errado, né? Será que realmente não tem nada? Vou dar um exemplo de paciente do consultório. O paciente veio com uma osteoporose, paciente super jovem. Nossa! E déficit de vitamina. O paciente tinha uma doença celíaca e não sabia. E aí fazia déficit de absorção. Então, não é comum da gente ver, né? Paciente que não tenha problema de saúde, de repente não tem absorção das vitaminas. Por isso que a gente tem que sempre procurar orientação no profissional de saúde. Para ver se realmente tem. Se realmente tem, depois não resolveu, voltou a ter, que é, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Será que não tem alguma outra coisa? Será que não tem uma doença super baixo? Disse tudo, né? Subjacente. Às vezes tem. Então, a gente tem que ponderar. Tem que individualizar. Tem paciente que, às vezes, tem que fazer uma dieta que tem uma restrição de proteína, por exemplo. Que não pode ter o excesso ali, né? Por exemplo, doença do fígado. Então, o paciente que tem doença do fígado, dependendo do tipo de proteína que ele vai ingerir, ele pode desencadear a encefalopatia, se for em excesso, né? Então, tem que ser uma coisa que seja balanceada e que seja saudável. Eu vou te deixar à vontade para você concluir o nosso assunto, que foi bastante interessante. Eu gostei. Então, assim, gente, é aquilo. A gente não pode se deixar levar pelo que está na moda, assim, né? Tomar muito cuidado. Modismo. Modismo. Então, a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, se você acha, ah, estou tendo muito cansaço, estou tendo algum sintoma, que acredito que possa ser por um problema, um déficit de vitamina, procura um médico, né? Faz ali a dosagem dos exames, faz as dosagens das vitaminas que forem necessárias para você. A gente tem as dosagens ali por faixa etária, o que precisa, o que não precisa, pelo tipo de problema de saúde que tem ou que não tem. E aí, um profissional da confiança que você tenha, que ele vá te prescrever o que realmente você precisa fazer. E é isso. Muito obrigada por receber a equipe do programa da Tamires mais uma vez. Você é um amor, sabe? Te quero muito bem. Muito obrigada mesmo. E lembranças para a família. Obrigada, obrigada pelo convite, né? Por estar podendo, assim, compartilhar um pouco mais disso, que é uma coisa que a gente vê cada dia com mais frequência e que vai ser um problema dentro em breve. Já está sendo um problema, a gente vê já repercussões disso no nosso consultório, no dia a dia, né? Até com pessoas da nossa própria família. E que vem crescendo muito a níveis alarmantes aí. A automedicação, né? O uso aí dessas soluções milagrosas, né? Que com a facilidade da internet, com a facilidade da informação, nem toda informação tem qualidade. E isso é uma coisa que é de difícil discernimento. Então, obrigado por esse espaço para a gente estar falando de informações de qualidade, informações reais aí para a população. Sempre junto com vocês, sempre vamos deixar aí no que cabe a nós, nós estaremos procurando sempre profissionais para levar informações importantes para todos vocês. Obrigada por você ter acompanhado o programa da Tamiris. Eu vou ficando por aqui deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção. E até a próxima. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É Queiro parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Não é só dinheiro Não é só dinheiro Não é só dinheiro É ter com quem